E fala aí pessoal, beleza? Aqui que fala aqui é Rafael Gomes e hoje galerinha estou aqui, beleza? E hoje galera estou aqui pra gravar mais um vídeo aqui pro canal, beleza? E hoje galerinha vai ser um tutorial aí, beleza? Como está instalando aí skins para o seu Rave Bus Simulator, beleza galera? Mas antes de começar o... mas antes de começar aqui o tutorial galera Peço aí a vocês para deixar, para deixar seu like, beleza? Beta aí de... a... a meta aí de 25 likes, beleza? Nesse vídeo E lembrando aí, tá galera? Que quarta-feira e sexta-feira aí sai vídeo, beleza? E eu não estava postando vídeo, tá galera? Enquanto aqui meu irmão veio, veio aqui sábado, beleza? Sexta e sábado então, não deu aí para gravar vídeo, né? E vocês devem estar... vocês devem estar falando aí, né? Vocês completamente vão falar aí nos comentários Ah, por que você não gravou com ele, né? Mostrando ele aí Bem galera, eu já fiz um vídeo aí mostrando ele, né? Mostrando aí meu irmão aí, né? E aliás, é... e aliás, tá galera? É... me siga no Instagram e no Facebook, beleza? Que eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, beleza galera? Então, é... vamos iniciar aí o tutorial, né? Também se inscreva-se aqui embaixo, tá galera? É... e também ativa o sininho aí das notificações, beleza? E muito obrigado, tá galera? A cada... a cada dia que passa, beleza? Vocês estão se inscrevendo aqui no canal, beleza? Eu agradeço muito a deles, beleza? E... e assim eu fico feliz, né mano? Que vocês estejam aí se inscrevendo e se empenhando aí em meu canal, né? E assistindo vídeo do meu canal, né? Bem, mas é... galera, para vocês estarem instalando aí as skins Vocês vão ter que precisar desse aplicativo aqui, beleza? Deste aplicativo aqui E... vocês vão estar... Entrando nele Vocês vão estar entrando nele, tá galera? Aí galera, eu só pego só... é... Eu só pego só com Wi-Fi, tá? Apesar que eu funcionava offline, mas funciona aí só com... Só com Wi-Fi aí, né? Ó, vocês vão estar entrando aí nele, né? Entrando aí no aplicativo aí, né? Apertando aqui Ó, vocês vão estar entrando aí, ó No aplicativo aí, beleza? Só que ele... Só que ele é online, tá galera? E funciona só com internet este aplicativo de skins aí Para o HeavyBus Simulator, beleza? Então o que vocês vão estar fazendo aí, beleza, galera? Vocês vão estar vindo aqui, ó Vocês só procura aí a skin que você quer, entendeu? Ó, vocês vão... Se vocês quiserem também, galera Mas se vocês quiserem, tá galera? Vocês podem estar... Tá instalando, tá? Tá instalando aí o app aí, beleza? Eu vou lá pro Google, tá galera? Instalando aí a... É... De uma empresa aqui brasileira, beleza? E eu já volto aí com vocês Bem galera, então... O que que vocês vão estar, é... Fazendo aí, né? Vocês vão estar... Pesquisando aqui, ó Então vocês podem... Falar, beleza? Então vocês podem estar, ó... Tá falando aí... Desculpa aí pelo barulho, tá galera? Que hoje tá muito barulho aqui em casa, beleza? Então vocês não importam que não... Então vocês não importam, tá galera? Então vamos aí continuar o tutorial aí, né? Desculpa pelo barulho, tá galera? Então o que que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar aí escrevendo aí, beleza? É... Aqui, ó Esquinhos aí para o... Para o Rave Buzzle Então para o Rave Truck, beleza? Os jogos aí que vocês... Tiverem aí, né? Ó Vocês vão estar apertando aqui, beleza? Apareceu assim, mas... Vocês vão estar... Mas vocês vão estar... Mas vocês estão aí, ó Beleza? Ó Esquinhos aí para o Rave Buzzle, galera Vão estar aí aparecendo, beleza? Ó G7200 Né? Então se vocês quiserem, galera Vocês podem estar instalando aqui, ó É só do... É... Do... G7 Do G7, beleza? Mil... Do 1200 Deixa eu colocar aí certo, né? Então, beleza Ó Ó Ó, vamos nessa Ó Ó Beleza, galera Ó Vocês vão estar... Ó Se vocês quiserem, beleza? Podem... Instalando aí, ó G7 aí da Águia Branca, beleza? Esquinhos aí É... Esquinhos aí no... Novo Horizonte, né? Para o seu Rave Buzz Simulator, beleza? Então, o que vocês podem estar fazendo aqui, beleza? Novo Horizonte aí, galera O... É... O... G... O... G... G6, não G7 G7200, galera Então, vocês vão estar vindo aqui, beleza? Ó Ó Tá... Tá aqui Já tá aqui já, ó Né? Vocês... É só vocês estarem instalando aí, ó G7... G7200 Novo Horizonte Ó Vocês podem estar instalando aí, ó Esquinhos aí, beleza? De boa Que pra baixo tem o... Tem Rave Truck aí, simuleta, beleza? E vocês podem estar aí, beleza? Instalando aí Beleza, galera? Ó Então Agora, beleza? Aqui, ó Vocês vão vir... Ó Vão aparecer aí, Drive Google, beleza? Então, vocês baixam aí, ó O... 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 É Do ônibus Aí mesmo, né? Aí tem... Aí tem skin, né mano? Tem skin aí, ó Aí vocês vão apertar Aí vocês apertam em abrir novas janelas, beleza? Vocês vão estar abrindo em novas janelas, beleza, galera? E vão estar apertando aqui, ó tá apertando aí que automaticamente aí o download aí da da skin aí vai ser feito beleza vai ser feito aí né ó beleza baixou a skin galera baixou a skin beleza vocês vão tá apenas entrando aí no app beleza entrando aí no jogo né galera eu coloquei a senha aqui beleza mas já volta aí eu só vou fazer minha senha e já volto aí com vocês beleza bem galera então vocês vão tá esperando aí o jogo aí carregar né vocês vão tá esperando aí o jogo aí para pegar beleza então é só vocês estarem esperando aí beleza a galera do meu celular aí no j1 mini né rodou tranquilamente mano é eu acho que tá bugado ali galera mas vocês vão embora por cima mesmo se tiver bugado aqui né ó vocês vão aparecer não está galera ó ali dá bugado beleza mas é isso que não tá galera eu deixo essa daqui beleza deixa isso aqui que eu achei da hora beleza mano então vocês vão estar aqui ó se vocês quiserem outra tá galera vocês vão vir aqui ó procurar a imagem procurar a imagem beleza e vão tá aí só pegar meu blusão aí né ó vocês vão tá eu acho que você é isso galera não é isso né não é isso né não é isso que é isso que é isso que é um do vidro ó vocês quiserem aí beleza e e beleza galera ó e aí vocês podem tá colocando aí isso que vocês quiserem aí né vocês podem botar em seu ônibus aí muito top eu vou mostrar aqui o dar é ó ó beleza ó viação mil e um galera não tá colocando aqui ó não tá colocando aqui ó ó vocês estão vendo aí que as skins aí funciona tá para o seu para o seu aí android beleza para o seu aí é e vocês estão percebendo ali ó que dá a placa aí do brasil aí ó estão vendo agora em todos os carros e ônibus né galera muito da hora aí beleza muito da hora aí beleza muito da hora aí né ó vocês estão vendo aí ó de zoom aqui ó quando não muito né não muito aí e vocês podem tá curtindo aí jogando aí o rei de doze aí com a sua skin aí preferida né mano eu baixei ele a mil e um ó baixei hoje a de mil e um aí para mostrar para vocês como é que ele está mostrando aí para vocês como é que funciona beleza se vocês é não entenderam galera não pule um vídeo beleza não não pulei um vídeo aí beleza para vocês estarem para vocês estarem vendo aí direitinho beleza para vocês não estarem falhando beleza ó ó agora 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 vamos tá tá por aí deixa eu tá carregando esse aqui tá galera deixa eu tá carregando aí ó beleza e isso aqui tem aí beleza ó esse petrobras e esses cana é é do é é como é fala é do é é do rei de aqui ó o que eu baixei tá aqui ó galera o novo horizonte aí ó como vocês podem ver ó tudo brasileira de oficial aplicativo aí oficial tá galera para as suas 15 e do raios e 12 beleza mas só tá mudando aqui para estar mostrando aí para vocês outras beleza ó aqui é branca né que vocês podem ir aqui ó colocando aí ó muito da hora mesmo ó ó águia branca aí ó como vocês podem estar vendo aí né e vocês podem estar é deixando aí em seu ônibus assim que você quiser né mano vocês estarem escolhendo aí vocês coloquem vocês colocam né em seu ônibus aí para ficar aí para ficar aí é bonito aí para ficar assim até aí que essas pinturas aqui ó galera essas pinturas aqui né é do próprio game né já essa aqui não ó essa daqui que eu não escalei aí ó e vocês podem tá tá vendo aí né e galera eu fui vendo um é é como é fala eu já aprendi já tá eu eu que aprendi eu eu fui saber ontem beleza como colocar aí 15 aí para o seu revibus então decidi trazer um tutorial aí para vocês né oficial aí então galera se você gostar então se vocês gostarem do vídeo aí beleza se inscrever aí embaixo beleza apenas clicando nesse botãozinho de inscreva-se beleza aqui embaixo não custa nada vocês estarem se inscrevendo aqui embaixo beleza e é isso galera falou tchau até o próximo vídeo o galera mas antes deve estar encerrando aqui beleza rapidinho aqui é que eu sempre falo aí para vocês né é se vocês quiserem tá no próximo vídeo aí eu ensino aí para vocês a colocarem em 15 aí para o rei de 3 tem um leite beleza então deixe bastante deixe no máximo até três comentários a galera se bater é é comentar não se bater 5 comentários beleza eu gravo o vídeo beleza aí mostrando aí para vocês beleza então deixe aí os comentários beleza como é para fazer um vídeo aí né eu tô fazendo fazer um vídeo aí ensinando aí para você a colocar em 15 aí fala o seu rei de tradicionamento beleza então galera falou falou galera até o próximo vídeo se inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações me siga aí no instagram e no facebook o link aqui tá aqui embaixo e falou falou galera tchau falou galera